e aí eu falei galera hoje trazendo para vocês mais um vídeo no canal galera trouxe um método de vocês jogarem o buckshot rolet um tempo atrás aí no canal com emulador né só que é uma forma meio chata tem que ficar conseguindo umas moedas para jogar e portaram aqui né mark play portou o jogo tá na game jude só vocês baixarem instalarem tá buckshot rolet para android tá muito bom esse porte aqui ok eu vou deixar o link no comentário fixado aí para android tá pessoal esse jogo que é oficialmente de pc tá bom então vamos lá voltar dando um start aqui eu só abrir aqui fechei o jogo tá rodando liso cara sem leg ok então vou deixar o link do comentário fixado para vocês a escrita foi ele na parede basicamente a gente é esse carinha aqui e a gente vai jogar a roleta russa com o dealer que é o inimigo do jogo né só que assim a gente está nessa área bem estranha não sei se é tipo aquelas boates no sinistro tem um cara fumando cigarro ali e vamos lá jogar beleza não sei até qual ponto o jogo vai ser tá completo né mas como vocês estão vendo o jogo tá lindo tá muito bonito é um porte muito top da galera vamos lá a gente escreve aqui o nosso nome tá eu vou escrever o nome pica aqui eu escrevi pikachu tá mas eu abri o jogo rapidamente e meio complicado de escrever aqui porque é bem pequena literalmente a versão de pc né então ó você apaga em cima é ruim de escrever mano abre tentando apagar aqui ai caraca ter dedo grande a foda nem com o dedo medinho tá dando a gente ó pica caraca cara é ruim para caramba para escrever meu irmão porra apaguei ai caralho nossa velho é muito ruim de escrever e a puta merda vai assim mesmo tá pica galera vamos lá tá começando tá um enter a mano ficou com dois caras não tem problema sou pica versus o dealer que é esse inimigo demoníaco que a gente joga a gente é um mano aparentemente eu também sei que se tu escreve god tu ó uma vazia e dois x uma vazia e dois x a primeira certeza eu tenho certeza que vai tá vazia mano na moral a primeira certeza que tá vazia vou atirar em mim vou atirar nele foda-se mas eu tô com a impressão que tá vazia desgraçada a não tava nossa aí eu fudei tu tem que ir muito no dano esse nesse jogo sabe é muito de uma forma aleatória cara é foda tá ligado eita era duas vazias peraí era duas vazias eu achei então a outra tá sem nada pô aí ó tá sem nada acabou 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 nossa viu fácil é essa três x duas vazias mano puta cara e caramba três x duas vazias tá ele falou que deixou a sequência escondida três x duas vazias ai caralho vou atirar nele vamos na sorte por favor tem a munição três x duas vazias ai me fudei muito eu posso tomar dois tiros eu acho a outra não vai tá vazia nossa que sorte é aleatório tá galera não atira nele por eu acho que essa última vai tá vazia eu me foda puta merda bom demais hein chupa muito bom não tomei dano ainda o pica ganhou tá a gente vai para a parte 2 aqui eu não sei se eu vou conseguir fechar o game tá vamos deixar as coisas um pouco mais interessantes passa rápido para caramba o texto ali dois itens para cada isso aqui basicamente são itens que a gente pode pegar para estar nos ajudando tal a gente tem uma cerveja né abrir a gente tem também cigarro para a gente voltar a ter itens tá ele pegou o que ele pegou uma faca que é para serra escopeta uma vazia e uma cheia e tá peste podem ó eu posso ele tem uma lupa ele pode ver se tem a munição ou não se eu tomar dano posso me curar então eu vou fazer o seguinte vou atirar nele e espero que tenha munição me fudir mas eu tenho cerveja e tem um cigarro para me curar ele vai me dar um tiro é são só duas eu me fudir para caralho olha que filha da puta nossa mano e ó me fudir mas foi o primeiro tiro que eu tomei né calma calma aí pô eu vou me curar calma aí pô o cara fez um porte muito pica em eu tô jogando direto você lá tá galera meu celular tem 6 gigas de ram o snapdragon 865 tá bom é mais uma cerveja eu queria muito uma lupa que é isso entrar com o nome de deus entendi que que é isso algemas ó vamos lá primeira coisa que eu vou fazer eu vou aliás eu não vou algemar vou tomar cerveja para ficar tranquilo toma mais uma algema ele ó tá rodando liso aqui bem perfeito a atira ai ai que merda puta atira ai caramba me fudir ainda bem que eu tenho um cigarro ainda tá tudo bem algema queria ver uma lupa cara a ama a lupa eu consigo ver se tem uma munição cheia ou vazia 3x e duas vazias né a azul é vazia vermelha tem munição algema ele 3x e duas vazias eu tô achando que não vai ter mas eu não vou atirar em mim porque se tiver eu me fudo se não tiver não acontece nada eu nunca vi sentido em atirar em mim mesmo atira nele boa mano porra caramba mano caramba espero que vocês tenham gostado galera de uma procurada aí eu queria jogar no android eu conseguimos porra muito da hora né vou agimar ele aqui ai eu peguei a arma sem querer a outra não tem tá tem só mais uma cheia e o restante é tudo vazia né olha muito interessante me lembra de pica-pau mano se é banho quem quer eu não sei me toca pica-pau filha da puta vai se curar ó nossa ele tá com mais vida que eu caralho meu nobre me fudi ah eu sabia ae e aí e aí ae ae e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Caramba, mano. É isso, geramos o jogo, mano. Até a próxima, valeu.